FALA AI CRONOS VOLTEM NESSE VÍDEO TRAZENDO GALERA UM VÍDEO DE MINECRAFT MAIT PORÉ QUE TODAVÍ NO ENTANTO É UM VÍDEO DIFERENTE PORQUE GALERA ESSE AQUI VAI SER UM CONCURSO PARA UM NOVO MAPA PARA EU APRESENTAR OS MEUS MODS BEING VERY CRAZY BELEZA? ENTÃO EU TOU ATUALMENTE NO MAPA QUE EU APRESENTO OS MODS NÉ COMO VOCÊS PODEM VER TIPO EU ACHO QUE VOCÊS NUCA VIRAM TUDO QUE ELE TEM POR EXEMPLO TEM QUE UM CACHORRO GIGANTE QUANDO VOCÊ APERTA ELE TACA XP EM VOCÊ TAMBÉM ELE SOLTA UM MONTE DE FOGO DE ARTIFÍCIO TEM QUE UMA ESCULTURA GIGANTIMENTE COM UM MONTE DE BLOCO DE GELO AQUI TEM UMAS CASINHAS TEM UMA ARVORE GIGANTIMENTE GRANDE AQUI TAMBÉM TEM UM LAGO LÁ AQUI TEM UMAS OUTRAS CASINHAS AQUI TIPO CARA ESSE MAPA QUE FOI FEITO PELO HOARD MUITO VERY CRAZY MESMO QUE FICOU O MAPA INCLUSIVE OLHA SÓ AQUI DENTRO TAMBÉM DENTRO DA CASA TEM AQUI ALGUNS COMANDOS QUE A GENTE PODE FAZER COMO FORÇA REGENERAÇÃO VINHA SANTANA SUPER PULO E TAL TEM TIPO VAROS SISTEMOS AQUI DENTRO DESSE MAPA QUE TALVEZ VOCÊS NÃO CONHECIAM NÉ AQUI POR EXEMPLO TEM ODE QUE TEM UM RIO MANO TEM UM RIOZINHO PRA CÁ AH O RIO É ALI O RIOZINHO É AQUI NÃO AH TEM UM RIO NÃO LUGAR POR AQUI VELHO MAS BELEZA BOM E É O SEGUINTE OUTRA COISA QUE ESSE MAPA TAMBÉM TEM É TIPO TEM UM SISTEMA DE TELETRANSPORTE AQUI TEM VISÃO NOTURNA AQUI TEM VELOCIDADE AQUI TEM OS BAÚLOS PRA PODER APRESENTAR OS MAPOS E TAMBÉM TEM OUTROS SISTEMOS AQUI TEM POR EXEMPLO O DIA AUTOMÁTICO TEM UM SISTEMA NAS OUTROS CASINHAS ALI E TIPO E AQUI TAMBÉM TEM A ÁREA PARA EU APRESENTAR OS MODES QUE CONTEM ANIMAIS TIPO ARA EU TIRAR ESSA CHUVA SAFADA DAQUI PRONTO TIA TIREI A CHUVA COMO VOCÊS PODEM VER A ÁREA DE A AREA DELE PARA APRESENTAR OS MOBS É UMA ILHA ISOLADA SÓ TEM ÁGUA EM VOLTA E UM BALÃO A gente SPAUNA AQUI NO BALÃO E PARA VOLTAR PARA LÁ PRO MUNDO DE MODES É SÓ VOCÊ VIR AQUI E PISAR NA PRESSURE PLATE E ACABÃO VOCÊ VOLTA E TAMBÉM TEM AQUI VARIOS ARPES E TAL E GALERA SÓ QUE É O SEGUINTE Esse mapa aqui ele já fez pra mim Há um bom tempo atrás E agora já lançou até a versão 1.8 do Minecraft Muitas coisas mudaram E de vez em quando o mapa meio que deu uma bugada Então eu também queria abrir um espaço Para os novos inscritos que chegaram agora no canal Poderem participar mais ainda Você que sabe construir mapas Então eu vou abrir um concurso galera Para poder escolher um outro mapa Para eu apresentar os meus mods Beleza? Só que tem os requisitos mínimos Então presta atenção Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também Os requisitos mínimos para o mapa Tipo Bom tem que ter um mapa Tem que ser um mapa Um mundo com cheat habilitado Para poder tipo Colocar no game mod Essas coisas Também tipo Ia ser legal se tivesse a minha skin no mapa Alguma coisa do tipo assim Sei lá Não é obrigatório Mas se tivesse a skin A minha skin O meu boneco no mapa De alguma forma Ia ser bem value crazy mesmo né Ah é claro também Que você tem que ter uma área Para eu apresentar os mods Como por exemplo aqui ó Com baús e tal E também precisa ter uma arena Igual eu mostrei que era a ilhazinha lá Para eu apresentar os mods né Tipo assim E também Ah E é legal também Se tiver alguns sistemas Para eu configurar o mundo Como por exemplo Dia automático E também aqui ó Visão noturna Velocidade E essas coisas que tem dentro da casa aqui ó Como super puro Virilho instantâneo e tal Força Tipo deixar de dia Deixar sem chover Essas coisas assim Ia ser legal por exemplo Agora que lançou a 1.8 Muita coisa mudou né cara Então dá para fazer Bastante coisa very crazy mesmo Ó Vou mostrar esse mapa de cima Para vocês verem Tipo Ele fez Aqui por cima Ele botou tudo de vidro Para poder não chover aqui dentro Ou seja Se começar a chover A água não vai passar Porque ela vai Ficar presa Aqui nesse teto de vidro Safado Que é bem very crazy E aí não chove aqui embaixo Como vocês podem ver Ele fez uma ilha mesmo aqui E o mapa dele ficou muito very crazy Mas agora eu preciso de outros né Então galera Caso você queira fazer o mapa né Caso você seja um bom construtor aí E queira fazer o mapa É o seguinte Você vai mandar o mapa né Para o meu e-mail Você vai colocar ele com o arquivo zip né E vai mandar para o meu e-mail Que no caso é mapadocronos Arroba gmail.com Vai estar tudo aqui embaixo Na descrição do vídeo beleza Aí é claro Você também precisa mandar Tipo no mínimo Três print screens do seu mapa Para eu poder tipo Não dá para ficar baixando todo o mapa Para poder testar então Eu vou olhar primeiro pela print screen Se eu gostar eu baixo E testo beleza Então no mínimo aí Três print screens Mas você pode mandar quantos você quiser Quanto mais melhor Porque eu posso ver né Então é isso aí galera O concurso está lançado Espero que vocês participem aí né Então é isso aí E depois tipo Eu vou escolher os três melhores Os dois melhores e tal E vou fazer um vídeo Talvez até com os criadores dos mapas Aqui para vocês votarem E aí escolherem um beleza Então é isso aí Até o próximo vídeo Deixa aquele like aqui embaixo E tchau